Com o objetivo de celebrar e reconhecer a importância das mulheres em sua comunidade, a Assistência Social de Juara está preparando um evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Marcado para o próximo dia 8 de março, o evento promete ser uma oportunidade única de homenagear e destacar as conquistas das mulheres juarenses, além de oferecer momentos de reflexão e integração com uma programação diversificada, o evento visa promover o empoderamento feminino e fortalecer os laços de solidariedade entre as mulheres da região. Dia 8 de março se comemora o Dia da Mulher, só que nós vamos, além de comemorar, porque esse é um dia que tem que se comemorar todos os dias, mas a gente vai vir com informação. Como nós estamos com alto índice de violência doméstica no município e é algo que a gente tem que trabalhar diariamente, a gente vai trazer uma palestrante renomada, a doutora Ana Emília, que vai estar falando sobre violência doméstica, empoderamento dessas mulheres e a gente convida vocês, mulheres do município de Juara, a estar indo no CRAS dia 8 de março, ouve essa palestra de empoderamento sobre violência doméstica, a doutora Ana Emília. Então, reforçando, né Cris, vai acontecer no dia 8 de março, a partir das 18 horas e 30 minutos lá no CRAS. E reforça mais uma vez também a importância das mulheres irem, os assuntos que serão tratados, evidentemente dos direitos, tabus que muitas mulheres acabam enfrentando. Isso, o objetivo nosso é informar essa mulher, empoderar ela, para que ela possa identificar, se ela estiver realmente acontecendo nesse ciclo de violência, poder se identificar, poder se reconhecer, e ver e criar empoderamento para sair desse relacionamento. E nosso objetivo da assistência, é claro, é comemorar, mas não é só comemorar numa forma de dar florzinha, alguma coisa assim, é fazer com que essa mulher identifique essa violência, né, e isso a gente tem que trazer a informação, por isso a gente está fazendo essa palestra, essa roda de palestra com a doutora Ana Emília, para você que tem essa curiosidade, esse interesse, então está aberto para toda a população, lá no CRAS, dia 8 de março, às 6h30 da tarde. Além da palestrante Ana Emília, vai ter a presença de outras autoridades, como vai ser? Sim, vai ser aberto para a comunidade, né, todas as autoridades estarão presentes.